Amado irmão, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Você sabia que Deus, Ele quer te ajudar em todas as situações? Será que você gostaria de fazer uma coisa que antes você não conseguiria fazer? Mas Davi, será que isso é possível? Eu fazer coisas que antes eu não conseguiria fazer? A única pessoa que quer te desencorajar você a prosseguir é o inimigo, é Satanás. É o inferno que quer te desencorajar. Deus quer que você prossiga, Deus quer que você avance, que você caminhe, que você se esforce. Nem sempre tudo vai dar certo, mas pelo menos você tentou, pelo menos você se esforçou. Lá em Filipenses capítulo 4, no versículo 13, as Escrituras dizem assim, vamos ao texto sagrado nessa hora, para nós meditarmos na Palavra do Senhor. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas. O que o apóstolo Paulo estava querendo dizer aqui é, eu tenho força para todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu estou pronto para qualquer coisa. Era isso que Paulo queria dizer. Por causa daquele que está em mim. Tem pessoas que procuram a força em si próprio, meu irmão. Você tem que saber que existe uma diferença entre você buscar força dentro de você mesmo, existe força dentro de cada um de nós. Mas essa força se esgota, essa força se exaure, ela se acaba. Mas Jesus dentro de nós é uma fonte inesgotável de força e de poder. Quando Paulo disse, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele estava querendo dizer que para ele vencer todos os momentos difíceis da sua vida, superar todas as dificuldades, todas as circunstâncias, ele ia buscar força em quem? Não somente nele próprio, mas no Senhor Jesus que habitava dentro dele. Glórias a Deus. O que Paulo estava dizendo era que do Senhor vem a força dentro dele. Isto é, eu posso fazer qualquer coisa. A minha capacidade, a minha suficiência vem do Senhor Jesus. Então, eu quero começar perguntando para você. Existe alguma tarefa, algum trabalho ou uma responsabilidade que você acha muito difícil de fazer? Quando você pensa nisso, você se sente incapaz e até inseguro? Aí começa a vir aqueles pensamentos na tua cabeça, né? Eu não vou conseguir fazer isso. Será que eu vou dar conta desse recado? É aquela famosa frase, né? Será que vai dar conta do recado? Aí você começa a pensar, será que eu tenho um talento suficiente para isso? O inimigo, ele gosta de nos fazer acreditar que nós não temos a capacidade de realizar novas tarefas que estão diante de nós. Isso é para nós nos mantermos sem crescer, parados, sempre no mesmo lugar. Antes que você perceba, ele ataca a sua mente com dúvidas e medos sobre a sua capacidade e força do seu potencial, até você se sentir neutralizado. Então, você precisa estar a par de como o inimigo trabalha. Ele ataca a sua mente, meu irmão, minha irmã, com as suas mentiras, medos e inseguranças. É nessa área que Satanás ataca muitos de nós para nos impedir e nos derrotar. Antes que nós possamos ver Deus trabalhando com o seu poder nas nossas situações. Porque o inimigo sabe que se você continuar fazendo a sua parte, você não pode cruzar os seus braços, ok? É isso que eu quero dizer. Se você cruzar os seus braços, se você tiver um projeto, alguma coisa para fazer, uma realização, alguma coisa que é difícil, porque o que você já consegue fazer, você não sente medo, nem sente inseguro de fazer aquilo que você já tem prática. Mas uma coisa nova, que você tem que aprender, ou que você tem que realizar, isso traz insegurança para você. E onde que Deus vai trabalhar? E onde que Deus vai fazer? Onde que o poder de Deus vai entrar? O poder de Deus vai entrar é quando você continua, quando você continua marchando, quando você continua se esforçando, continue tentando, continue fazendo, porque o poder de Deus vai entrar em ação, porque Deus está vendo o seu trabalho e a sua fé também, a sua confiança nele e na sua palavra. E o inimigo sabe que se você continuar, você vai ver esse poder de Deus. Você vai ver isso se manifestar na sua vida. Você está me entendendo? Glórias a Deus. Então o inimigo tenta te parar antes que isso aconteça. Você sabia que o apóstolo Paulo, ele poderia ter dito muitas vezes, eu não posso, eu não vou conseguir, eu estou sem forças. Ele tinha motivo para isso. Muitas vezes nós achamos que temos motivo para isso, mas não. O apóstolo Paulo tinha motivo para isso. Mas se ele tivesse feito isso, ele nunca teria chegado tão longe como ele chegou. Ele teria perdido de ver aquele mover incrível e sobrenatural de Deus nas circunstâncias complicadas da sua vida. Glórias a Deus. Então, amados, Deus quer demonstrar o seu poder para você. Sim, aleluia. Deus quer te ajudar. Deus quer dar a força que você precisa. Deus quer te empurrar para frente, meu irmão. Mas você precisa fazer a sua parte. Tanto nas coisas muito difíceis na vida, quanto nas coisas mais simples e normais do dia a dia, Deus quer te ajudar demonstrando o seu poder na sua vida, cumprindo o poder da sua palavra dentro de você. Mas para isso, nós precisamos ser dependentes dele em tudo aquilo que fazemos. Continuar fazendo, continuar praticando, continuar exercendo, sabe? Pressione para frente, não retroceda. A Escritura diz que aquele que retrocede, a minha alma, não tem prazer nele. Não seja uma pessoa desistente. Continua pressionando para frente, que a tua vitória vai chegar, que Deus vai revelar o seu poder na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Vamos orar, então? Aproveitando essa oportunidade para terminar, então, esse podcast, vamos fazer essa oração, porque é muito importante. Eu vou fazer uma oração. Não que você precise decorar uma oração. É bom você fazer a sua própria oração, mas nesse momento aqui de concordância, que você chegou até essa parte desse áudio, eu quero conduzir você numa oração. Eu vou fazer essa oração, e eu quero que você, aí do outro lado, repita comigo pela fé, em nome de Jesus. Amém? Deus quer responder a sua oração. Faz essa oração comigo aí, em nome de Jesus. Pai, eu te louvo e te agradeço por teu amor por mim. Repete isso. Abre o seu coração. Pai, eu te louvo e te agradeço por teu amor por mim. Perdoa-me por tentar fazer as coisas da minha própria força. Nunca vou permitir que o inimigo me desencoraje de novo. Enche-me, Senhor, com a sua força e poder. Aleluia. Que me sustente e capacita para fazer tudo o que está diante de mim. Antecipadamente, eu te louvo por essa resposta de milagre. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você grandemente, no nome do Senhor Jesus. Não esquece de deixar o like aí, se você gostou desse podcast, se essa mensagem te ajudou. Se você também quiser nos ajudar também, fazer com que essa obra cresça, na descrição desse vídeo, tem um link aí que você pode clicar e nos abençoar e contribuir para a obra de Deus. Amém? A sua oferta, a sua ajuda vai ser lembrada por Deus e, com certeza, Deus vai recompensar você grandemente, no nome do Senhor. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Deus te abençoe. Obrigado.